Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de GTA 4 The Lost and Damage Tava aqui no último andar do clube, no terraço O jeito de descer as escadas é igual ao do Nico Bellic Tá uma bagunça aqui, alguém precisa dar um jeito Aqui não tem nada Parece bem grande aqui o esconderijo dos Lost Vamos ver o que tem no andar de baixo Aqui a mesma coisa do outro andar Legal, aqui uma mesa que os caras tão jogando um truco Ó, dá pra precisar jogar, ó Dez pila pra jogar cartas Aqui tem aquelas videogames que tem nos outros GTA No GTA San Andreas Aqui, se você quiser dar umas tacadas e perder uma grana Tem a mesma siluca Aqui, se você quiser medir seus músculos, tem a queda de braço Dá pra você apostar grana e tal ali E se mesmo assim você não quiser nenhuma opção dessas daí Você pode encher a cara ali também no bar Não, por aqui não Daqui onde eu vim Dá licença, maluco Beleza, aqui é o lugar de entrada Será que tem a opção de eu beber aqui? Você tem como eu encher a cara? Tem como eu pedir uma bebida? Acho que não Ah, cheio de enrolação Vamos iniciar a missão aqui Podemos continuar a missão do Billy E também temos a missão do Jim Eu vou deixar essa aqui pra depois Então vou lá na missão do Jim Vamos ver onde eu deixei minha moto Deve ter ficado aqui Ei, cadê minha moto? Sumiu Sumiu tudo Vamos pegar aquele carro ali É o único que tem disponível No momento Esta belezura aqui Em ótimo estado de conservação Olha lá, solta fogo no escape Meu Deus, o carro aqui vai se desintegrar Pelo menos está andando, né? Ele anda bem ainda, hein? Estado de conservação dele engana Olha, ele sai até fogo no escapamento aqui Não, chegou Nossa Terminou de arrebentar aqui Olha a cor dele É ferrugem original Ei, Jim Bom ver você, cara O que é o problema? Take a guess, mano Pode ter algo que fazer com os policiais Que tiraram um nos Eu pensava De modo que eu vejo Nós temos duas escolhas Either nós comprarmos um grande tubo de gás E preparar para pegar Devemos isso de essas gássas O resto de nossas vidas Ou? Ou nós vamos para a casa de clube De perto de onde eu sei que Eles se prepararam E nós mostramos que Nós não somos as gássas Que eles pensam que nós somos Bem, bem, Temos que eu sou De sua primeira opção Eu vou ter que ir com a segunda Eu pensava que você ia dizer isso Leve-se, James Aposto de uma corrida Continha até onde estão Os policiais Ok, corrida, mano Legal Vamos embora Ih, vai comer poeira, maluco E anda mais com o Johnny Que não Ih, maluco Chegou já É só até aqui Como eu vou olhar para trás, mano? Você gosta de olhar para o meu peixe? Espera aqui um minuto Ei, Alfa Simms Como você está? Ei, McCorris O fat perp Brou-nos um presente Eu não me lembro Eu esqueci de ver Que esse cara foi Matheus Você acha que ele é Sustentável Para realize Que nós temos Expecimentos O que você tem Para nós Ah, exatamente O que você pediu Sai da frente, pessoa Sujou Agora Os caras vão vir louco Você roubou os seus donuts Ficou o seu café Realmente mature, mano Use Kapsluck Para que os policiais corruptos Não possam te ver Deve ser para mudar de câmera Não vou usar, não Aí Apareceu de novo Caraca Quase não consegui Fazer a curva aqui, maluco Vambora Ah, é Ele está fazendo Nossa corrida, né, maluco Mas o que vale mesmo É atrair os caras até lá Eles vão chegando aqui Beleza, agora é treta, hein Esperar os caras chegarem Chegou, tiro Treta já, mano Tem uns caras aqui, velho Ah, não foi armar para os caras Na verdade Armaram para a gente Nossa, essa arma aqui É top, hein, velho Essa pistola aqui, ó Pô, louco Eu curti essa arma, velho Pô, louco Essa arma é nova, mano Ah, que top Essa pistola aqui é demais, velho Deixa eu proteger aqui Que eu não tenho pediastro, não, velho Olha lá Vai vendo Toma Nossa, o cara é prova de bala ali Correu Correu É maluco Nossa, outra explosão lá, velho Olha lá Morreu, agora morreu Depois de Dois pentes de bala no cara O cara morreu Tem mais Mais um lá Eles são atrás do carro Ai, maluco Aparece aí Coloca a cabeça aí Ai, mano Aparece aí Eu não quero sair daqui De trás também Olha lá Acertei a cabecinha Já era Mais ninguém Eu não quero substituir Nem uma arma Vamos vazar daqui agora Vambora Ô, louco, bicho Que eu vou sair numa manobra Muito louco aqui Vamos lá Tem que sair do círculo Da polícia aí Olha, o maluco também Não é dos mais normais ali Aliás, só nessa gangue aqui Só tem maluco Olha só isso Segura Deixa eu ver aqui no mapa Aqui que temos Temos a missão do Billy Que é o líder da gangue Nosso chefe E também temos Naquele capacetinho vermelho ali Uma novidade dessa DLC Que são as corridas Eu não fiz nenhuma Mas fica muito claro ali Que são corridas exclusivas Para moto Mas são missões secundárias, né Então eu vou continuar Nas missões da história Eu vou na missão do Billy Ali mostrou que o integrante Da gangue morreu O nome dele já foi Retirado da lista ali E no lugar dele Vai aparecer outro integrante E vai substituí-lo Duas horas depois Aqui no clube dos Lost Opa, deixa a moto aí, maluco Vamos fazer agora a missão do Billy O que é novo, Johnny? Eles estavam loucados Mas, veja, havia apenas dois Eles eram loucados Eles eram loucados, eles eram Não eram, você deveria saber Agora, você teria sido ok Porque você Porque eu sou um advogado Sim, e durante a semana Você vai cobrá-se Especialmente 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 Com uma camada E faz um bom trabalho E faz um bom trabalho Oh, cara Tom Stubbs Abreia com vocês Ele pode ser um político Ele pode ser um político Mas ele não é um lugar O dia de smoke? Oh, é Sim Eu coloquei um esclinante Com a weed, Dave Então eu vou ser muito cuidadoso Se eu fosse você Você poderia estar tricando por dias Eu consigo lidar Oh, sim Eu amo você, cara Oh, Jonathan Olha esse cara Esse é Dave Dave Grossman Por dia Top lawyer At Shysters Por noite Um rei Um rei Batalhando as forças corporais Que ele representa Hey, Dave Você é um bissexual? Muito engraçado Eu não pensava Eu acho que você só gosta Como coca Jonathan, bong hit? Não Hey, Dave Desculpe-me, cara Você pode ficar por um segundo Eu tenho que falar com Billy Por favor Dave Uh, Dave Up, Dave Uh Obrigado Você parece serioso O que é o próximo, cara? Um time de documentação aqui? Você vai escrever sua autobiografia ou algo? Ele é legal Ele é um advogado Ele pode nos ajudar com a coisa Ele parece um assalto E agora, eu acho que ele está tirando sua face Ele é um advogado Ele é um advogado Ele é um advogado Ele é um advogado E motoqueiro nas horas vagas Aperte tape para ver as experiências De combate de cada membro da gangue Beleza, dá pra ver O desempenho de cada um Vou aproveitar que tá a formação agora Pra recuperar minha saúde Cadê? Tem que aparecer aquele logo da gangue Aqui ó Ainda continua essa briga interna Entre o Johnny e o Billy Porque o Johnny não concorda Com as atitudes do Billy Porque na época do Johnny eles tinham a trégua Com a outra gangue lá, os Angels E agora chegou, caramba Seus barbeiros Eles tinham a trégua com os Angels Mas desde quando o Billy voltou a assumir o comando Da gangue Ele fudeu com tudo né Agora é só treta em cima de treta Ô maluco, você tá gostando de acertar eu aqui Só porque você não tem uma moto mais bonita que a mim e não pilota mais que eu? Deixa eu me aproximar ali pra ver se eu consigo cooperar mais um pouco da saúde Droga, agora não dá mais Mate os membros da gangue Angels Vambora E agora é treta em cima de um Johnny aqui pra proteger-se ou desproteger-se Beleza, tô com minha arminha aqui Muito top Bom, vamos começar Se eu atirar nesse tanque só que explode Olha lá Explodiu alguma coisa ali e acabou resolvendo Vem cá maluco Vambora, acho que eu vou por aqui Lá dentro tem também Ai maluco Vou pegar fogo aí Ô louco, os caras tão acertando eu aqui Vem cá um maluco aqui dentro Olha lá O cara tá de shotgun Deixa eu recolher aqui um pouco de arma Olha lá, vou pegar fogo com a parada ali Olha lá, o cara pegou fogo velho Tá pegando fogo bicho Tá meio queimado ali, velho Nossa Correu Um a menos Alguém mais Tá ficando tudo escondido, velho F*** Toma Ah, lá em cima, velho Ó o cara lá Campeirando, ó Vambora, tem mais Cadê? Vou pegar esses malucos aí Olha lá, o cara lá Ih, o cara deu de costas pra mim, velho Daí pediu pra morrer Olha o outro lá também Vai, morreu Bom, chegou mais, hein Chegou uns caras de moto ali Vambora Olha lá Vai explodir essa parada, velho Tô vendo que essa parada vai explodir? Olha lá, o fogão nervoso pegou ali Nossa, esses caras não morrem, velho Ele dá muito tiro dentro de morrer Olha mais lá, ó Lá no fundo Ó, na van Toma Ah, explodiu Ah, falei, se espagasse, explode mesmo E parece que não explode, mas explode sim Morre Ó, vida Olha, ia morrer lá Um colete Já estão comemorando? Acabou? Não, tem mais um ali, ó Cadê? Cadê ele? Aí, ó Lá em cima também, ó Campeirando de novo Ó, caiu Estralou os osso do maluco ali Opa, já tô com Com a saúde Colete tudo full Bora, suba em sua moto Só pegar nossa moto e já era Vambora, gangue Já arrebentou com os caras Fala sério Essa moto é mais bonita que tem delas Entre vários modelos do jogo aqui Que eu mais curti Vá com o Billy Vamo aonde, cara? Não acabou, não? A polícia chegando agora Pra dar uma conferida Aconteceu A gente tá indo embora Do jeito não acabou a treta, não, hein? Vá com a informação, Johnny Olha lá, o cara reclamou Que eu não tô andando na formação Eu tenho que dar mais próximo dos caras ali Mesmo que eu não precise recarregar Minha vida e meu colete Ô, louco, bicho Olha o tanto de pontinho vermelho Que tem ali no radar Aqui tá mais Tem mais cara que naquela Naquela outra área Que a gente foi agora há pouco Olha aquele lá em cima, ó Tomou já, ó Se não for eu no tiro Morre na queda Olha lá, eu sei que esses bagulhos Esprodem, ó Toma Isso aí, Deus perdoa os hostidão Nós não perdoamos Não perdoamos mesmo Esse é o nosso lema Olha lá, o cara no cantinho Então se escondeu Não adiantou, não Olha como que tá a mira Bem grossa mesmo, ó Olha lá Ó Tomou Se ele morre na bala Morre na explosão Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Esse aqui, ó Ó, lá dentro Ó, cabecinha, hein Ó, headshot também, ó Só no headshot Mais alguém aí? Com essa arma aqui Nem fica fácil, né? Vou pegar um pouco a shotgun Ó, maluco Sai daí de trás da van Sou covarde Vem cá Ah, virou de bunda pra mim? Ah, daí não, né? Toma Facilão Vambora Um atrás dos outros Vambora Tem mais três Ó o safado lá em cima, ó Ó Cai daí Maluco, tá ruim na queda, hein Caiu Agora já é Vamos lá Tem mais um ali, ó Ah, pode chegar na van ali, ó Olha a cara aí, maluco Tem um aqui em cima, velho Nossa, mas tem que dar Acho que eles são de colete, né? Certeza Nossa Suicídio Caralho Merda Quase matei ele Olha o jeito que ficou minha vida Que droga, velho Cometendo suicídio aqui, meu Ó, cuidado aqui Pra não morrer, porque Quase fudi com tudo, meu O cara O cara tá dentro da van Ah, não, tá ali atrás Ó, tem um cara lá em cima Mata ele Ele morreu É, era aquele lá Essa shotgun aqui realmente É muito ruim acertar de longe Cadê uma bugada ali, ó Assume sua moto Beleza, acabou Que isso, maluco O maluco foi me atropelando aí Que porra é essa, velho Vambora Não tem nenhum colete aqui Vou ter que recuperar minha vida Na formação Tem mais um cara perdido aí Cadê qual que é a minha moto? Ah, a minha moto é a mais bonita Todas Brutas Brutas Brutas, come on in Gather round Hey Chill out Brutas Brutas I just got word that Jason's been killed up and broken Oh, man He was banging Some Russian broadener A heavy-duty father Didn't much like it And I had a fucking Polak to do it I think he was a Serb, Brian Fucking Slav scumbag All the fucking saying Shut the fuck up Brothers, we will find a way to get payback Against this Polish, Russian, Serb I don't really give a shit In the meantime Let's take a moment To remember Jason and all the other men Who've given the finger to this shitty little thing That we call conformity Amen, Billy Got that right Now Jason Was He's just a kid But he hit the throttle harder than most of us, huh? He's a lawbreaker Troublemaker Beer drinker And hellraiser Uh, he didn't suffer fools Got any piece of hole he wanted Always had time for a brother in need And he was scared of precisely jack shit That's right In short, the kind of man I'd want to be Jason Michaels Lost, but not forgotten Amen to that, Billy Jason Ah Okay boys The time for pussy lickin' and ass kissin' is over We are brothers for life Lost forever In these perilous times It's more important than ever That you follow Your leader And that Is me Remember Yeah See boys back the clubhouse Mr. President O Is The After I I In Ele contrata o Nicobelic Na verdade o Nicobelic ia fazer serviço pra ele Então O Faust manda o Nicobelic Perseguir e assassinar o Jason Pra ele não se envolver Com a filha dele Então aqui vimos isso por outra perspectiva Eles descrevem o Nicobelic Como um russo ou um sérvio Polonês Mas é isso aí Vamos nos encontrar com o Nicobelic mais pra frente Então o vídeo de hoje Continuamos no próximo Grande abraço Até a próxima e falou